Olha, mulher só atrapalha, Zé! Que conversa aí, rapaz? Eu só saio só! Uh! Só saio só! Agora eu devo assentar só mesmo! Agora eu devo assentar só mesmo! Oh, Bil, Bil, Bil! Eu acho que vou tirar a água do joelho! Pô, Zé! Eu vou mais dentro! Fica aí, não vem já! 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 Fiz um dia maravilhoso! Rapaz! Eu vou te falar com ele! Eu vou te falar com ele! Eita porra! Eita porra! Ei! 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 Que porra é essa, Bil? Tu tá mijando de coca, porra! Que foi, porra? Que foi, caramba? Que história é essa? Tu tá mijando de coca, porra! Que negócio que tá é esse? Mijando de coca o que, rapaz? Ô, Zé! Foi, foi, foi a latinha que caiu! Ô, Zé! Agora tá noz! Estranha esse homem, Zé! Bora, bora, bora! O pessoal tá esperando nós lá! Vamos logo! É, Zé! Eu não entendi nada! Bora, bora, bora! Eu só me abaixei de pegar a latinha! Que pegar a latinha, meu? Tu tirou a roupa? Tu tava mijando de coca, porra! Agora pifou mesmo! Meu! Rapaz, eu tô te estranhando, Zé! Eu tô pegando a latinha no chão! A gente não tem pressa, menino! Acorda, acorde! Ei! Oi, Zé! O chaninha tá coelhão, Zé! Tá não! Tá lá pra dentro! Oxi! O que é? 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 É não, Zé! É que dela é pior! Eu não vou não! Eu não vou não! Tem a ver com isso, meu filho! Ela tá esperando, meu filho! Me dê cinquenta pilas, Zé! Que eu vou! Ah! E mais o quê? Calma! Calma! Agora eu vou! Agora eu vou! Coitado! Não sei disso! Oxi! Vamos embora! Oxi! É da escala moda, Zé! Sabe uma coisa? Eu vou dar esse presente a Bilu! Dizem que foi que eu comprei! Oxi! Ô Bilu, 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 Bilu! O que foi? Comprei outro presente na escala moda pra você! Bora mostrar a chaninha! Bora, bora, bora! Olha a chaninha! Peguei mais um presente! Ele está aqui muito! Puxa! O que é? Nada! É o Luiz Marcão que lembrou! Agora que vou! E você vem pra dar um presente que tirou! Foi só! Ih! Que linda em Bahia! Ih! Puxa! Bilu! Tu me tá aí! Tô aqui, Zé! Ô Bilu! Tu me dá o caneco! Ô Zé! Eu tô aqui na luz do dia, Zé! Mas... Aqui, Zé! E se alguém vê, Zé? Puxa! E se alguém vê, Zé? Puxa! Eu tô pedindo um caneco tá aí, rapaz! Pra eu lavar minha cabeça, me lavar meu rosto! Puxa! 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 Eu tô entendendo, rapaz! Tô entendendo nada, rapaz! Tá entendendo mal! Puxa! Eu tô entendendo! Toma o caneco! Toma o caneco! Agora tem fogo! Eu tô entendendo, rapaz! Tô só brincando, Zé! Pai! Oi! Chegou o papai puxando pro céu! Fiquei pra ela pro céu? É! Até que eu queria, mas... Como é que você tem que passar um dia aqui? Oxa! Ai meu Deus do céu! Tão bom que é aqui! Tem muita coisa pra fazer ainda! Puxa! Você tá ficando dois dela pra chegar pra onde? Tem ainda na minha vaga não? Não, agora que não! Aqui vem dois, viu? Sai de primaria, minha vida! Deixa passar mal um dia! Deixa eu passar um dia! Quer não? Quer, mas agora não, né filha? Paiinho? É o posto de dente, Paiinho. Lá no céu, posto de...